Oi, oi, tudo bem? Sou Camila Raup e estou aqui para fazer um convite para vocês para amanhã, sábado, 22 horas, na Igreja de Santana. A festa de Santana vai ter um show especial que eu faço questão de divulgar e fazer esse vídeo, que é Moisés e Amigos, para comemorar a festa de Santana. O Lucas veio aqui participar desse vídeo porque hoje eu estou mais do que mãe em tempo integral. E convidar vocês para esse momento lá em Santana, que vai ser muito bacana para a família toda. Moisés dispensa aí apresentações. Então, a gente se vê lá, sábado, amanhã, dia 22, a partir das 22 horas. Um beijo e até lá!